Outra região do estado em que a onda de calor vai alcançar é o Vale do Aço, né? De lá, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira vão trazer a previsão e as orientações para esses dias quentes de primavera. Vai para a sombra, Gisele! É com você aí! Pois é, Nico, uma nova onda de calor chega aqui na região. Inclusive, a Defesa Civil do estado já alertou em relação às temperaturas quentes para os próximos dias. Aqui em Patinga, a gente já tem o céu aberto, não temos nuvens nenhuma no céu, conforme o Rodney está mostrando aí agora. A expectativa hoje, a previsão é de que a máxima chegue a 34 graus hoje à tarde aqui em Patinga. E a temperatura está em elevação para os próximos dias. A gente tem aí no domingo 37 graus, segunda-feira 38 e na sexta-feira da semana que vem a previsão é de 39 graus. Nico, muito calor mesmo e a orientação por parte da Defesa Civil é que as pessoas tomem cuidado, utilizem protetor solar porque o sol é muito, muito forte. Nico, e olha só, beba água, né? Porque não custa nada a gente sempre alertar as pessoas que a melhor hidratação ainda é a água. Então, nós temos mais uma onda de calor aí pela frente e haja sol para cada um, hein, Nico?